O vidro do bico vi, droga dos amigos O tal do kank, fumo de envolvido Tom da balinha, peça a piranha E no paninho, tem black lançar elas Para, joga, para, joga É no palinho do pichote, para, joga Para, joga, para, joga Fica de quarto na balinha do cheiro Subiu na garupa do 2R, já deu a chachota Subiu na garupa do RD, já deu a joga Para, joga, para, joga Tom da balinha, peça a piranha Para, joga, para, joga Fica de quarto na balinha do cheiro Joga só na cara dele Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga É no palinho do martinho, joga, joga essa xereca Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga, para, joga Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga, para, joga Fica de quarto na balinha do cheiro Fica de quarto na balinha do pichote, para, joga, para, joga Joga só na cara dele Joga só na cara dele